O bullying vem causando grande repercussão em todo o país. Ele está presente a todo momento no nosso cotidiano. Confira essa matéria. Pra você, qual o significado do bullying? Do quê? Sei não. Bullying? Uma garrafa de pôr café? De pessoa gorda? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Embora o termo bullying tenha surgido nos anos 80, as discussões são recentes e podem ser vistos em escolas, empresas e até mesmo nas famílias. Muitas vezes o bullying é encarado como uma brincadeira. Mas será que realmente é divertido? Você já sofreu alguma atitude de bullying? Já, pior que já. Quando eu era menor. Qual que situação pra nós? Eu era gordinha. Eu sentia mais feinha da turma. Eu sofria bullying de um aluno aqui. De tanto que eu era perseguido por ele, eu consegui contato com a assistente da reitora da faculdade, conversei com ela e em pouco tempo, assim, seis meses, um ano, o cara estava desligado daqui da instituição. O Instituto Rácio Marregueira realiza em Belo Horizonte o Fórum Bullying, Escola, Família e Sociedade, com o intuito de identificar responsabilidade e soluções para o problema. As brincadeiras normais, uma piadinha que você tira hoje e que não é repetida para alienar a pessoa que sofre, que é vítima daquela brincadeira, é a grande diferença. Porque o bullying tem a consciência da pessoa de que ele vai eliminar a sua vítima de um grupo social, que ele vai deixar fragilizada aquela vítima da posição social dentro da escola ou no trabalho. Sempre é uma competição para que a pessoa que é vítima, que está sofrendo aquilo dali, seja eliminado daquele contexto. O bullying, para ele ser considerado um fenômeno a ser muito observado e tratado, tem que ser levado em consideração a questão de que o comportamento do agressor, ele é constante, ele é planejado, ele persegue um outro. Ele ou eles, um grupo persegue o outro. No caso de brincadeiras esporádicas, onde há desentendimento e conflitos, o que é natural entre as crianças e jovens, isso é superado. Então, a diferença é que a brincadeira se supera com os conflitos, com os próprios conflitos. Já o bullying demanda mais observação, mais intervenção, por ser uma coisa mais séria, recorrente, onde ocorre difamação, perseguição. E viemos à Praça 7 para ver o que a população acha ou pensa sobre esse problema que afeta os jovens. Para você, o que é o bullying? É você sofrer alguma coisa de uma pessoa que tem um certo preconceito. O bullying é todo aquele tipo de desacato ao aluno, a desigualdade na sala de aula, maltratos com alunos, professores. Para você, o que é o bullying? O bullying é um termo inovador que sempre existiu, uma coisa que sempre existiu, que no meu tempo de escola, um chamava outro de gordinho, de bobo, de chato, e todo mundo sobreviveu até hoje. É uma coisa que se dá muito importante hoje, e que não merece essa importância que se dá. Algum familiar, assim, tem bullying? Não. Até que lá, né, meus familiares, não tem bullying, não. Eles têm preconceito de mim, porque eu danço o Michael Jackson. Você poderia dançar o Michael Jackson para a gente aí? Billy Jean. Foi essa música do Michael Jackson que me inspirou e que uma vez eu sofri bullying. Então você pode dar um recado para as pessoas que fazem bullying? Dá um recadinho aí. Cada um merece ser tratado como um ser humano indiferente do que for na sua vida. Se for gay, se for lésbica, se for artista de rua. Então, eu quero dizer para todos vocês que sofrem bullying, levanta a cabeça, continua, porque nós estamos em primeiros lugares. Um, 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 um.